De cima é acentuado por ser de tom crescente. O que ele está falando aqui? Lá nos gramáticos Evangildo Bechara, Celso Cunha, vários gramáticos. Celso Cunha morreu, mas como ele é Celso Cunha e Lindrincitra, que são duas pessoas que fazem a gramática, ele ainda tem peso. E o Bechara está velhinho, mas está vivo. Então ele faz parte da Academia Brasileira de Letras. Se um dia vocês precisarem fazer um recurso para uma questão, façam baseado no Bechara, que todas as bancas têm que se render a ele, porque ele está vivo, ele faz parte da Academia Brasileira de Letras e ele fez o novo acordo ortográfico. Então ele é o cara, que os jovens falam, ele é o cara. Então se fizer um recurso baseado nele, todas as bancas, pode ser militar, imilita, o que for, pode ser a banca mais incrível que vai se render. Para vocês verem, a prova da ESA foi feita assim, tão de qualquer jeito que anulou quatro questões. Escreveu o smartphone errado. A redação era para falar sobre o uso dos smartphones. Escreveu o smartphone errado. Tem palavrão na prova. Para você ver como eles fizeram de qualquer jeito. Então, de repente, vai ser um ano de quem quis, mas a média, como as questões foram muito fáceis, a prova tem cinquenta questões, a média vai ser lá em cima. Eu tive muitos alunos tirados quarenta, mas provavelmente não vão conseguir. Talvez quem tirou acima de quarenta e seis é quem vai concorrer. Porque quem vai mandar agora é a redação. Fez quarenta e seis, quarenta e oito, está dentro da concorrência, mas não está garantido ainda não. Quando você pega a prova e está um pouco difícil, você fica um pouco mais feliz. Porque a concorrência talvez seja menor. Mas quando a prova está muito fácil, a concorrência é maior. Aqui é outro tipo de regra. Aqui é chamado de hiato. Todas as palavras que têm essa terminação, secretaria, ela vai ser considerado um hiato. Preste atenção. Aqui, ela vai ser um ditongo crescente. Aqui ela vai ser o quê? Ela não está assentuada. Então, ela vai ser o quê? Grita no portão. Não, aqui é a secretaria. Então, ela não é acentuada, porque aqui também ela é de um ditongo crescente. Vou botar aqui. E vou explicar para vocês o quê que é o ditongo crescente. Na, aqui, ela vai ser oxítona conditongo crescente. E aqui ela vai ser o quê? Paroxítona conditongo crescente. Por isso, ela não é acentuada. Aqui, ela é uma paroxítona conditongo crescente. Aqui, ela vai ser uma oxítona conditongo crescente. E aqui, ela vai ser... Ela vai ser também... Mas aqui, ela tem o quê? Um hiato. É permitido todas elas dentro da língua portuguesa. Então, se tiver a separação silábica desta forma, desta forma e desta forma... Aqui é fácil, porque são duas palavras diferentes. Mas se tiver essas duas... Eu vou botar uma do lado da outra. Não precisa copiar, não, tá? É só para poder... A FGV gosta dessa língua aí. Ela tanto trata com o paroxítona, com o paroxítona, com o paroxítona. Isso. Isso. Aqui, ó, ela, como vai ser? Aqui, ela vai ser considerada o quê? Paroxítona. Paroxítona. Com o ditongo crescente. E aqui? Ela vai ser proparoxítona com o hiata, com terminação hiata. Antigamente, a prova da UERJ tinha discursiva. Eles colocavam assim. E você tinha que mostrar a diferença delas duas na hora da prova discursiva. Então, aqui, ó. Aqui, como a sílaba tônica está aqui, oxítona, paroxítona. Então, ela é uma paroxítona. Mas por que ela é acentuada? Porque ela é um ditongo... crescente. O que é um ditongo crescente? Ditongo crescente é quando eu tenho uma vogal desculpa, uma semivogal com uma vogal. Como que eu sei disso? O A, gente, ele vai ser sempre vogal. Sempre. Se o A é sempre vogal, o que está do lado dele vai ser o quê? Sempre semivogal. Ah, mas eu estudei que só existe vogal. Não, existe vogal e semivogal. Quando você estuda a separação silábica, lá desde, né, hiato, ditongo, tritongo, eu não comecei com isso porque eu sei que isso é muito básico, né? Eu comecei com a parte mais difícil. Quando chegar lá no final, se sobrar tema, a gente vê ditongo, tritongo, mas a gente tem que focar no mais importante. Então, aqui, ó, eu tenho... Como o A sempre vai ser vogal, Eu tenho... Obrigado.